Música No programa passado você conheceu a Débora, que se propôs a fazer um tratamento completo durante 30 dias pra se transformar em uma nova mulher. Hoje vamos dar continuidade então a essa transformação. A Débora fez também um tratamento estético dentário pra ficar linda por completo. Música A proposta para a Débora são 30 dias de tratamentos. Nesses 30 dias nós vamos observar os resultados alcançados através da tecnologia que nós propomos para ela. Fazem duas semanas que a Débora está em tratamento, ela teve alguns inconvenientes com a doença do filho dela, não cumpriu a agenda programada e isso pode ser que comprometa o resultado final dela. Mas independente disso, nós vamos ver a Débora num aspecto geral. Nós vamos cuidar também da sua aparência, da sua estética facial, dos dentes, porque isso também ajuda no rejuvenescimento e vai dar a ela uma maior satisfação. Música Então, são 30 dias de tratamento onde cada dia que se perde ou se deixa de fazer o resultado já influencia. Eu tenho que conciliar casa, família, filhos. Inclusive essa semana meu filho ficou doente, ficou dois dias doente, eu tive que perder dois dias de tratamento. Então é complicado porque dois dias de tratamento que se perde, o resultado já é afetado. Mas eu estou tentando conciliar, agora eu vou começar o tratamento dentário também com a doutora Ana Cláudia, através da fisioforma, e eu tenho que levar a sério. Então eu tenho medo de ter que perder algum dia e tudo e isso afetar no resultado. Música Com uma avaliação inicial, foi observado que a Débora precisava fazer um clareamento num dente anterior, onde ela havia feito um tratamento de canal, um clareamento para todos os dentes vivos e a troca de restaurações. Ela ainda tinha algumas restaurações em amálgama, que são aquelas de prata, escurinhas, e uma limpeza com jato de bicarbonato com ultrassom. Música Então aqui nós temos a foto inicial desse dente que foi tratado o canal, e essa aqui é a foto final de como nós deixamos o dente. Esse, agora essa outra foto, nós já estamos mostrando um clareamento que foi feito da parte superior, e aqui o clareamento finalizado de todos os dentes. Música E aqui nós temos o resultado final do trabalho feito na Débora, com os dentes clareados, as resinas, os dentes que eram restaurados em amálgama foram trocados por resina, e a Débora ficou com esse sorriso lindo que vocês estão vendo agora. Música E no próximo bloco você vai saber como foi feito o tratamento corporal e facial na Débora. Você vai conhecer os aparelhos que foram utilizados para que ela alcançasse o melhor resultado possível. Então você não pode perder, viu? Mas antes, tem um recadinho aí para você de casa. A Karina já passou pela transformação aqui também no programa Fiseforma, fez os 30 dias de tratamento, obteve resultados excelentes, contando com esses aparelhos top de linhas, também com as profissionais altamente capacitadas. Dá só uma olhada. O melhor mesmo é a gente ouvir da Karina o que ela achou disso tudo, porque eu estou maravilhada. Vem cá, quero saber. Tudo bem, Karina. Conta para mim o que você está sentindo, está feliz? Olha, eu fiquei encantada com o resultado. Não esperava. Eu tinha bastante gordurinha localizada depois de duas gravidez seguidas. Então eu achava que só uma lipo para resolver o meu problema. E que nada. Fui para Fiseforma, resolvi. Estou muito feliz. E o melhor de tudo, sem dor. Quer ficar linda assim também? Obter excelentes resultados? Mudar o seu corpo, mudar a sua vida? Então agende uma avaliação em qualquer unidade da Fiseforma. Em Ribeirão Preto, o telefone é 3637-4488. São João da Boa Vista, 193622-2671. São Carlos, 1633-361-3827. E Franca, 163721-6865. E agora você de Araraquara também pode ligar, porque já inaugurou a Fiseforma de Araraquara. O telefone é 1633-397-9627. No bloco anterior do nosso quadro Transformação, você viu que a Débora passou por um tratamento estético dentário com a doutora Ana Cláudia Dentista. Agora você vai ver com a doutora Luciana Sensini o que foi feito no tratamento corporal e facial para que ela alcançasse o melhor resultado. Bom, como a proposta são 30 dias de tratamentos, nós fizemos uma junção de técnicas para proporcionar a ela um resultado rápido e seguro. Então nós utilizamos o DreamLine, que já na primeira sessão nós observamos que ela teve um excelente resultado com a redução de grandes medidas. Nós fizemos também tratamentos para ajudar a recuperar a pele da Débora, porque com essa perda de gordura é muito importante nós tratarmos da pele para não gerar uma flacidez. Nós cuidamos do rosto através de uma tecnologia do laser, do laser fracionado, onde estimula a produção de colágeno, elastina, vai melhorar o aspecto também superficial da pele, proporcionando a ela um rejuvenescimento saudável e seguro, sem riscos de cicatrizes ou marcas. Bom, enfim, nós estamos agora na reta final do tratamento da Débora. Os equipamentos, eles são fantásticos, proporcionam realmente resultados rápidos, seguros, mas precisa que ela venha e cumpra a agenda programada, porque os 30 dias vão terminar e nós vamos ter que gravar na data programada. E aí nós vamos ter que verificar quais são os resultados que a fiseoforma proporcionou para ela. Não está sendo fácil conciliar o tratamento com a minha rotina, meu dia a dia, mas ao mesmo tempo, cada dia que eu falto, eu sinto muita falta, porque cria um vínculo de amizade, conversas informais, virou uma família mesmo. E agora eu vou ter que me ausentar por mais 3 dias, que eu vou viajar para Campos do Jordão, uma tortura, né? E assim que eu voltar, já vai estar quase no final do tratamento. E eu estou com medo de os dias que eu faltar estar afetando o final do tratamento, meus objetivos. Então fica a dúvida, será que eu vou conseguir alcançar o meu objetivo? Antes de contar para você o que vai acontecer no próximo programa nesse quadro de transformação, eu quero lembrar que a Cláudia já passou por esse quadro de transformação aqui no programa Fiseoforma. Ela mudou realmente sua vida, ficou muito mais feliz com o corpo, olha, uma outra mulher, você está vendo aí pelas imagens. Se você quer ficar tão bonita quanto a Cláudia, aliás, você pode sim ficar com aquele corpo que você tanto deseja mudar a sua vida. É só você agendar a sua avaliação e começar seu tratamento em qualquer unidade da Fiseoforma. Ribeirão Preto, telefone é 3637-4488. São João da Boa Vista, 19, 3622-2671. Em São Carlos, 16, 3361-3827. E Franca, 16, 3721-6865. E agora você de Araraquara também pode ligar porque já inaugurou a Fiseoforma de Araraquara. O telefone é 16, 3397-9627. No próximo programa, o nosso quadro de transformação vai mostrar o final de tudo isso. Você vai ver, sim, a nossa Débora transformada, uma nova mulher. Ela vai ficar linda, você não pode perder de jeito nenhum. Próximo programa, hein?